O governo não diz uma palavra porque a dívida pública do país interessa aos banqueiros, não aos caminhoneiros, interessa aos banqueiros, os dealers, os que promovem a rolagem da dívida e ganham bilhões. São os que ganham com o crescimento da dívida pública, os banqueiros. Vocês ouviram esse governo falar algum dia, em alguma medida, para equacionar melhor a administração da dívida pública do país?